Olá sejam muito bem-vindos confira agora as lives de hoje domingo 11 do 10 se faltou alguma live já deixa aí nos comentários então vamos conferir as lives que teremos para hoje mas antes disso se você é novo aqui e ainda não é inscrito já se inscreva-se no nosso canal se inscreva-se e deixe seu like deixe seu like e também ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações então sem mais enrolação vamos conferir as lives de hoje hoje tem a live com a live com alessandra crispim às 18 horas e 30 também hoje ainda tem a live orquestra sifônica às 17 horas também no youtube já comentem qual a melhor live que teremos para hoje aí no youtube já deixe nos comentários ainda tem a live com gilberto e gilmar às 19 horas link das lives disponível na descrição ainda em casa com sesc às 21 horas tem a live com duda também tem a live com edson e udson e sambor às 14 horas também no youtube você vai assistir essa live já deixa aí nos comentários hoje também tem a live em outras plataformas no instagram a live diária de tereza cristina às 22 horas então essas são as lives de hoje se faltou alguma live comenta aí embaixo deixe nos comentários e também comentem qual a melhor live que teremos para este domingo deixe aí nos comentários e também deixe seu like para fortalecer o nosso canal se você chegou agora e ainda não é inscrito já se inscreva-se no nosso canal também de seu like deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar o vídeo você receber todas as notificações seja muito bem vindos ao nosso canal juninho divulgações e aí Obrigado.